O que é a reencarnação? No início deste projeto, e eu estou-vos a falar já em 2001, eu de repente tenho-me apresentado um poema fantástico de Sophie Melbrainer que abordava de uma forma muito concluente a reencarnação, a ideia da reencarnação. E é exatamente por aqui que eu quero começar. É por este poema, e que depois nós vamos repetir no final, já com este naipe de músicos fantásticos que estão aqui, mas para já, para vos dar uma ideia do que é este álbum em termos poéticos, porque este álbum é um álbum de poesia, de grande poesia, que eu tentei musicar, e a grande poesia inspira, é mais fácil inspirar do que um mau poema, uma má letra. Portanto, isto é um poema sublime de Sophie Melbrainer, que se chama Um Dia. Um aplauso para a Sophie, ela ouve-nos aqui. Eu acho, coitada, que ela até vai gostar de um aplauso mais forte, porque acordar às cinco da manhã, ao lado do Guerra Junqueira, deve ser uma chatice. Um dia, mortos gastos, voltaremos a viver livres como os animais Irmãos vivos do mar e dos pinhais E o vento levará Os mil cansaços Dos gestos agitados Irreais E há de voltar Aos nossos membros Laços A leve rapidez Dos animais Só então poderemos Caminhar Através do mistério Que se embala No verde dos tricãs Na voz do mar E em nós Germinará A sua fala No verde dos tricãs Na voz do mar E em nós Germinará A sua fala Um dia Mortos Gastos Voltaremos a viver livres Como os animais E Lorca Lorca também Lorca é o grande inspirador De todos os poetas contemporâneos Lorca Que foi assassinado Por Franco Mandado assassinar Por Franco E que Sobreviveu na sua obra De uma forma sublime Este é O Ai O poema Ai De Lorca Porque é um poema De um grito final De quem é morto De quem é assassinado Mas que parte Seguramente Como Lorca partiu Para uma reencarnação Eterna e total Inspirando Todos os artistas do mundo Que vieram a seguir a ele Ai No violoncelo O casé Um aplauso Nas teclas Maestro Vintem Ai de Lorca Dois Três E No violoncelo Amém. Meu grito ecoa no vento Ou na sombra de um cipreste Tudo acabou no meu mundo Só me ficou o silêncio No horizonte sem luz Acenderam mil fogueiras E o grito ecoa no vento Ou na sombra de um cipreste Deixai-me neste campo a chorar Não queiram minha alma roubar Deixai-me neste campo a chorar Deixai-me neste campo a chorar Não queiram minha alma roubar Deixai-me neste campo a chorar 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 Depois disso Um tema escrito pelo amigo meu Do Porto Rinaldo Trindade Ele protegeu tanto tanto José Afonso e Adriano e outros e já velhote, ele tem 85 anos agora começou a escrever poesia e entregou-me este poema que no fundo tem batido bastante em rádio até e que acaba por ser uma homenagem à mulher dele, adorável a pessoa, a Ju e o tema chama-se Vou-te amar para além da morte 1, 2, 3, 4 Vou-te amar para o meu horizonte 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vou-te amar para o meu horizonte 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Perdi-te o espaço e vejo-te o mundo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Por detrás do espelho Vejo a tua imagem Tua alma venendo Mas da outra margem 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A CIDADE NO BRASIL 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 Um aplauso para ele Um homem de cultura Um homem muito interessante E uma pessoa que casou muito bem Eu sou padrinho dele Eu e a Gabriela são os padrinhos dele O poema chama-se O cantor não morreu E o cantor exatamente Sobrevive Se tiver obra Pode sobreviver O reencarnar Pode-se comparar com o sobreviver Mais tarde ou mais cedo Este poema ficará Como um poema Exatamente um poema De sobrevivência Um poema de resistência O cantor não morreu O Carlos Chimente Mais uma vez um aplauso grande Obrigado Um, dois, três Na minha última viagem Deitei as cinzas ao mar Avisem os meus amigos Que se embebedem por mim Na cama onde me levam Que seja feita de estrelas Que os meus olhos inspirem Os primos alvorentes Na minha última viagem Olhem para o rio As margens da minha vida Refartem-me ao desafio Com a minha última viagem Olhem para o céu Gritem às estrelas O cantor não morreu Na minha última viagem Não me cabem as virtudes Para que os meus defeitos Para que os meus defeitos Mantenham atitude Na minha última viagem Gritem às estrelas Gritem para o céu E viva a sua obra O cantor não morreu Gritem às estrelas Por que os meus defeitos Gritem às estrelas 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 Na minha última viagem Na minha última viagem Não me cabem as virtudes Gritem às estrelas Que é torná-lo morreu Que é torná-lo morreu Que é torná-lo morreu Que é torná-lo morreu Porque realmente É um poema extraordinário E a amizade que me ligava à Natália Era muito, muito grande Vamos ouvir então A faixa 5, que se chama Creio 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 Creio ouvir na noite vozes Do além Alguém que já partiu Mas que de noite vem Para proteger Para proteger A caixa 5, que se chama Creio Onde vem Onde vem A caixa 5, que se chama Creio A faixa 5, que se chama Creio A faixa 5, que se chama Creio Creio nos anjos que andam pelo mundo Creio na deusa com ovos de diamantes Creio em amores lunares com piano ao fundo Creio na vida, nas fadas, nos atlantes Creio no incrível, nas coisas assombrosas Não houve a sal do mundo pelas rosas Creio que o amor tem asas de ouro Creio que o amor tem asas de ouro Creio que o amor tem asas de ouro Creio em amores lunares com piano ao fundo Creio nas deusas com ovos de outro mundo Creio nos sonhos que enfeitiçam ao largo Creio em amores lunares com o fundo Creio que o amor tem asas de ouro Me ajudo ouvir ao longe As vozes do além Me ajudo ouvir ao longe As vozes do além Creio incrível Nas coisas assombrosas Creio em amor No mar, no rumbiano Ao fundo Creio nas almas Que andam No mar, no rumbiano As vozes do além No mar, no rumbiano No mar, no rumbiano No mar, no rumbiano Creio no mar, no rumbiano Creio nas guitarras No mar, no rumbiano 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 No rumbiano No rumbiano No mar, 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 no rumbiano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Minha guitarra Quando, quando for embora Vou partir sorrindo Mas minha alma chora Chora porque deixo Tudo aquilo que eu me amar Fique, seite stehe Your sight to the night Quando, for embora Minha alma chora Quando, quando for embora Eu só hei de levar comigo Minha guitarra Quando, quando for embora Vou partir sorrindo Mas minha alma chora Chora porque deixo Tudo aquilo que eu amo Sigo, sem destino Eu sei que o mundo me dera Quando, for embora Minha alma chora 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 O tema que vem a seguir É escrito por um poeta menor Que sou eu Mas que gostaria de provocar O tema chama-se Não há inferno O que é que vocês acham? Há inferno ou não? Há inferno Há sim senhor Só se for cá Não, não, há inferno Quem é que disse isso? O sacristão O sacristão? De resgais De resgais Isso senhor Temos que andar todos muito direitos Mas como é possível Para se chegar a resgais É só curvas e contracurvas É impossível Há inferno Eu acho que não há Mas vamos começar a pensar nisso O que é que tu achas maestro? Há inferno Como assim não sei porquê Mas há Então mas tu Tu estiveste muito doente E tens o microfone para falar Fala lá nesse microfone Sim, acontece que o dom da agência fundária Fica no zangato comigo Porque eu morri Porque tu não morrestes Exatamente Ah, é normal Então Para ti Não há inferno Pois não Porque tu estiveste praticamente morto Devo dizer que foi num concerto Em bons sons Há cinco anos atrás O maestro Vintem Emocionou-se no final Com o aplauso incrível De juventude Que podiam ser Nossos filhos e nossos netos E ficou tão emocionado Que teve um problema cardíaco Que se teve que levar Para dois hospitais E não ficou por lá E voltou São e salvo E voltou São e salvo E foi o prato Foi-se o prato Foi-se o prato Ouvir o bypass Ah, é? Ouvir o bypass E o nosso baterista Tem um bom bypass Ou não tem um... Tem sim, senhor Pronto, se faz-te de boa E deixe-me cá ver outra pessoa Aqui está Um cidadão da Nadia Um gofou-se propriamente E diga-me então José, o padre da Guim diz que sim Há enfermo Não temos hipótese O padre da Guim diz que sim Acho que deve ter cuidado Há enfermo Há enfermo Há enfermo Mas é por isso que tu vais a Guim à missa Porque a missa em Guim São só dez minutos Ainda chegas a tempo A... A... A cozida portuguesa à casa E tu? E tu? Que és de Torres Novas Eu... Hã? Eu achei sempre que não havia o inferno Mas lá na minha terra Há lá uma santa Não Sim, sim Não, eu penso Desculpa interromper-te Tu és amigo É da cabeleireira Não é? Que é amiga da santinha da ladeira É precisamente É de Torres Novas E o que é que a santinha da ladeira diz? Ela, sabes que aquilo Ela curava lá toda a gente E mais alguma Limpava o dinheiro a toda a gente E aquilo que ela diz Ou pelo menos foi o que a minha cabeleireira me disse É que caiu-lhe lá o fisco em cima E ela... E o fisco em cima, claro Aquilo foi para lá um inferno E o fisco em cima e a judiciária Caiu lá tudo em cima E portanto para ela há inferno Aquilo foi para lá um inferno A partir daí ela passou a ser... Em Torres Novas há inferno Há inferno Eu creio que sim E tu, Zé Miguel Conta-me aqui Chega aqui à frente Tu que és da gafanha da Nazaré Isto é Nós somos todos músicos de província Nós, se fôssemos músicos de Lisboa Éramos muito melhores E muito mais escutados Do que somos aqui Portanto, um aplauso Para todos os músicos de província Que estão aqui E tu, Zé Miguel Que és da gafanha da Nazaré Conta-me lá Eu acho que há Mas porquê? Porque agora veio a época de bacalhau E aquilo está muito mal Não há bacalhau Então é um inferno em gafanha Este Natal é um inferno Que coisa, pá Alguém que me diga alguma coisa positiva Por exemplo O Casé Porque o Casé É de Torres Vedras Portanto, ele apanhou As invasões francesas Como nós aqui Ele tiveram as linhas de torres Não é? E diz-me lá O que é que tu fazias Nas linhas de torres? Matava Não Não matava os maus Não Tu não matavas Porque eras correnteiro Do Napoleão Chegavam tão deprimidos Que morriam Mas olha Que tu pareces Um violão estadista destes 210 anos depois É obra Portanto, vale a pena reencarnar Foi uma sorte Mas vale a pena reencarnar Vale, mas há inferno Há Eu acho que não há inferno Vocês acham que sim? Só se for cá Só se for cá É uma hipótese Só se for cá Vou fazer a Deus Até me mandar calar Porque há coisas tão injustas Que terá de me explicar Porque é que morrem pessoas Que nos fazem tanta falta Guiando as outras à sonda Que não deviam ter alta Hoje o dia em que eu parti Digo que estava tudo errado Os bonzinhos vão pro céu E os outros a todo lado Hoje o dia em que eu corri Digo que estava enganado Os bonzinhos estão no céu Mas eu estou brincando do lado Não há inferno Só se for cá Não, não Diz que não Não há inferno Só se for cá Olha, o padre da Viguinho Diz que sim Não há inferno Vou fazer a Deus perguntas Até me mandar calar Porque há coisas tão injustas Que terá de me explicar Porque é que morrem pessoas Que nos fazem tanta falta E andam outras à sonda Que nem deviam ter alta Pois o dia em que eu parti Digo que estava tudo errado Os bonzinhos vão pro céu As outras a todo lado Pois o dia em que eu corri Digo que estava enganado Digo que estava no céu Mas eu estou brincando do lado Não há inferno Só se for cá Só se for cá Só se for cá Vocês acham o quê? Que há inferno? Só se for... Exatamente Por fazer a Deus perguntas Até me mandar calar Porque há coisas tão injustas Que terá de me explicar Porque é que morrem pessoas Que nos fazem tanta falta E deixam outras à sonda Que nem deviam ter alta Que nem deviam ter alta Não há inferno, só se for cá, pois, só se for cá, não há inferno, só se for cá, só se for cá, é na via não, mas só se for cá. Ah, na Bíblia diz que sim, e no Alcurão, o que é que dizem? Ah sim senhor, são coisas de Alcurão, que é olho por olho, dente por dente, está na Bíblia! Não há inferno, nós somos todos bonzinhos, nós somos todos bonzinhos. Eu não posso deixar de agradecer a duas entidades muito importantes deste concerto. A primeira é a delegação do Ministério da Cultura que está aqui presente, que estão a adorar estar no Conselho da Navia, estão ou não estão? Um aplauso para eles, muito grande. A presença do Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, aqui presente, também ele musicólogo, um aplauso para ele. Pode-se levantar, Sr. Reitor, que se levou? Muito obrigado. A presença do José Machado Lopes, um dos grandes intelectuais, se não o grande intelectual da nossa zona, um homem que tem lutado muito pela cultura nesta nossa região, um aplauso para ele, aqui presente. Levanta-te, levanta-te. Anda, rapaz. E também ao nosso querido amigo Dr. José Sampaio, que ao ouvir uma entrevista que eu dei nas Cic Notícias, em que eu praticamente fui julgado por ter recebido um apoio do Ministério da Cultura, com muitos, 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 muitas colegas receberam esse apoio também, e para eles, um salve de palmas, são... No Projeto 2020, eu recebi uma Códia dos 20 milhões que estavam nesse apoio para todos os meus colegas, para teatro, para cinema, e isso é muito positivo na nossa cultura em Portugal. Muito, muito positivo. E o que foi engraçado é que o Dr. Jorge Sampaio, ao ouvir esta entrevista, disse, epá, eu nunca me diverti tanto a ver uma entrevista nas Cic Notícias. Aquela coisa é sempre uma coisa muito pesada, e tu fosse lá dizer que aquele apoio era bom, porque a tua carrinha tinha já sete anos, e comprei a segunda mão ali na Gaticar, e, portanto, eu estava a precisar de uma carrinha nova, não é verdade? E, portanto, era um bom investimento ali. E depois também nunca tinha ido às Caraíbas, e como também não tinha offshores nas Caraíbas e nas Caimões, levava dois ou três casais que tivessem offshores nas Caraíbas, eles aproveitavam, faziam uma vantagem comigo, e assim ficava tudo resolvido. A verdade é que depois, no fim, eles perceberam que eu estava a gozar com eles, porque, realmente, isto é uma obra, é um triplo-alvo vinil, está quase a sair. Infelizmente, as fábricas, particularmente as tintas para a capa que vieram na Alemanha, a capa, como vocês viram, é genial, é pintada por uma pintora aqui, do Conselho de Anadia, Gabriela Carrascalau, também timorense, também algarvia, também australiana. A capa é genial, e todo o grafismo é genial. Está aqui o Nuno, um aplauso para ele. Obrigado, Nuno, pela colaboração. E obrigado, Jorge Sampaio, por teres percebido que isto era uma obra cultural, e que era uma obra de grande poesia, escrita por grandes, grandes poemas. Uma salva de palmas, podes-te levantar, faz-te bem, um bocadinho de exercício e não faz mal. Dá um aplauso para o outro, Jorge Sampaio. E muito obrigado à Câmara da Anadia, por nos terem a ajudar, ao seu vereador, as pessoas todas que nos dão a ajudar. Obrigado a vocês por terem vindo. Afinal de contas, nós estávamos a pensar ter 40 ou 50 pessoas, e está aqui 400, 200, 300, 400 pessoas. Obrigado por terem vindo e serem os primeiros a poderem analisar esta obra. Porque é muito difícil analisar uma obra que nunca se ouviu, que não se conhece. A partir do zero, com uma análise poética e musical, vocal da minha voz hoje não está grande, estou a 50%, bastante mais do que isto. Mas pronto, estou a cumprir e estou a fazer o meu melhor. E portanto, obrigado a vocês que vieram sujeitar-se a uma análise muito grande, que é este projeto de Vozes do Além. Muito obrigado a vocês. Ui, este poema tem... Este poema... Eu peço desculpa. Este poema tem qualquer coisa que se lhe diga. Eu vou-vos explicar cá porquê. Eu tinha uma amiga minha que era poetisa, Maria Elisa Batista. Vai aparecer no ecrã. E ela estava terminal, oncológica. E eu disse, a Maria Elisa Batista, e eu sabia, nós todos nós sabíamos, os amigos dela, eu gostava muito que me escrevesse um problema sobre a reencarnação. Ou que ela me diz, não me podias pedir nada mais bonito e mais entrondecedor. Eu vou escrever um poema sobre o Gran Canção. E que poema? Chama-se, é esta a alma que eu tenho. Um aplauso grande a essa senhora linda que nos está a ouvir lá de cima. Das Vozes do Além. Aplausos Ai, um dia eu hei de ter Alma de ser ou não ser Um corpo com muitas almas Um dia eu hei de sentir A força e o terror De viver em muitas almas Minha alma que ri e chora Da qual nunca serei dono Alma que anda ao abandono Mas que ri das próprias flores Que são levadas por vento Almas do seu pensamento Almas do seu pensamento Pervida Firmamente É esta a alma que eu tenho Será a alma que eu tinha Da qual nem sei o tamanho Se era grande ou pequenina Que me traz dor, que me traz pena Porque é a alma que eu tenho É a alma que eu tenho Se era grande ou pequenina Ai, um dia eu hei de ter Alma de ser ou não ser Almas do seu pensamento Que anda a alma que eu tenho Se era grande ou pequenina Se era grande ou pequenina Se era grande ou pequenina Eu era grande ou pequenina Se era grande ou pequenina Que eu tenho Se era grande ou pequenina A CIDADE NO BRASIL 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 O ALFREDO O ALFREDO O NONFRAUDO GRANDE Tudo isto Um aplauso enorme Para a equipe de LEDs Que há 4 dias Trabalham exaustivamente Na possibilidade destes LEDs Os bolinhos passarem por trás de nós Obrigado ao Márcio No som Com a equipe técnica de som A todas as pessoas Que trabalharam A equipe do nosso amigo João Que pôs este som muito bom aqui E não se cansem Porque nós vemos Vozes do além Vozes do além Perdido na noite Quero encontrar alguém Que cante comigo As vozes do além Sou a luz do luar Que cante a madrê Não me deem consellos Não me digam como é Vocês, conosco, quero ouvir E não deixar Cansando Não te sentir Vosos 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 Que canto comigo, as vozes do além Sou a luz do luar, transformo a maré Não me deem consejos, não me digam como é Não me deem consejos, não me digam como é Não me deem consejos, não me digam como é Frozen, Frozen, Frozen Frozen Muito obrigado Dez mil anos depois entre Vênus e Marte Seja qual for a galáxia, no espaço A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde Nunca mais verá A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde Já não pode respirar A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia, mais tarde A gente vai se encontrar um dia A gente vai se encontrar um dia Música Toda a gente morre, ela está na cor Toda a gente morre, ela não é fruta Música 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 I will move, that's new He's as good as heart He's as good as heart So 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 A cidade é uma vale do mundo Só por uma vista de um É uma lugar de um Se tiveres que Se tiveres que morrer Só Já nenhum caminho Moda o horizonte Com que os homens Sonharam Sem como Nem porquê Sem como Nem porquê A vida Mói de fron E a morte É aqui Que se vê Vimos pouco a pouco O mundo acabar E ficámos Parados Não se ouviu um giro Nem se fez um gesto Nem a própria ruína Nos conseguiu manter Amor 无 Male E mulher Outro E mulher Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música Música Para onde vou, que caminho segui, a quem me dirigi, que palavras usei? Eu não sou daqui, a multidão fugiu, do que sonho acordei, só eu sei. Música Música E quando parti, da terra que deixaste, só tu me acompanhaste, mais linda. Música 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 Terra, 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 terra. Música 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 Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês. Música 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 A meta vazia, à espera que outros cobram Onde recomeçar outra civilização Onde recomeçar outra civilização Do planeta vazio, à espera que outros cobram Onde recomeçar outra civilização Podes ver, dez mil anos depois No encanto radar, entre Vênus e Mar Um planeta vazio, à espera que o descubram Onde recomeçar outra civilização 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.